Que boca a boca crônico siga em frente Quem se sente sente, quem não se sente fica indiferente Avise a toda gente que não estou de volta pois nunca estive ausente Pensaram errado o meu respeito ainda gastou simplesmente dei um tempo ao tempo Após a tentativa que é dei superação Que esverte fora pra dentro a repercussão Mas os críticos do rap nunca têm opinião Quando se fazem um bom trabalho nunca dão atenção Falam de união mas promovem a separação Falam de progressão mas promovem a competição Que o estilo é competitivo disso toda a gente sabe Eu disse antes que o rap é grande e toda a gente cabe Já andamos nisso há muito tempo Talvez que não resulte pois falte em comitimento Bem-vindos a vida do Edson Silva Das ruas da linha Sintra pra primeira liga Rimar dessa forma devia ser pecado Mano eu não sou soltudo, eu sou abençoado Problema com os rappers completamente desagradável Irresponsável, implacável, limparável, inigualável Vocês não vão alado nenhum, âncoras NGA, orgulho da Angola na fiaspora Na estrada do sucesso, eu pago o preço Mas atento aos invejosos do Julio Messi Mensagem, flow, métricas Monto rappers podem vir em ordem alfabética Do post do Flum 100 Tá confirmado, é o melhor rap em mundo Devasta igual ciclone na caça dos pelas Saco que brinca no microfone Antissensacionalista contra quem mente na pista Meu ataque é terrorista No flow, linha de frente Deixa eles fechar a panela que eu sigo abrindo mentes Uns vem pra sometir, outros pra contestar Eu quero que se foda se meu sono te agradar Passa o parecer, fácil como o Messi Estou com a 10 até morrer, inquestionado, mestre As 7 já estão up, tipo o Betsy Disse ao Alan, certa vez, que é o mundo mais do rap Mas é assim, preciso de algo mais sexy Vai tão no volante que eu vou cochilar no backseat Tuas rodelas de pepino nos olhos Estou no dos justos, no spa, ser um rido em óleos Nada mais a provar, senão distribuir medalhas Trajes e cultivo, não estamos a tratar migalhas Décimo terceiro filho de um estado com 12 mamas Já nasci perdendo a vitória em bons mamas Elevador quebrado, tive de subir pelas escadas Apreciar cada degrau sem pular etapas Fim da pecada, posso respirar de alívio Missão foi cumprida com o êxito a garra livre Minha presença é marcante, nesse sul sou elefante Parabéns ganham um témio, milésimo visitante Manos têm embalas, mas são de malabarismo Escrevo a cara podre, raramente eufemismo Puro vandalismo dissecando instrumentais Tu putes mais sinfonias de órgãos genitais Notas preferes menores como ligares parodiais Tudo ao molho e fé em Deus como artigos judiciais Divides amigos por desgrados sociais Eu estou noutra causa, natal dos hospitais Continuamos a menos, nesse top mais Sempre fortes e serenos, com fome de animais Por favor não reques mais, eu nem trouxe galochas Essa é um fraude de uso, nem massa para talochas Caro pedra sempre tochas, previamente parti rochas Mas eu sei tu não manchas, debaixas Devasta igual ciclone na caça dos pela saco que brinca no microfone Antissensacionalista contra quem mente na pista Meu ataque é terrorista No flow, linha de frente, deixa eles ver chapa Nela que eu sigo abrindo mentes Nos vem pra sometir, outros pra contestar Eu quero que se foda se meu sono te agradar Quero like Mercedes, cota máxima dos verdes Copo de gelo se vão pra matar a minha sede Revolta nas paredes que retrata o cenário Meu cérebro de ouro faz girar o maquinário Faço lucro líquido nesse veneno químico Meus versos contém sangue que fere seu psíquico Pensamentos híbridos transparente límpido Com raciocínio ácido aplico o flow maligno Criminal lírico, meus fatos são veídicos Vou de salário mínimo, resulto atuado E meio jurídico, você é tudo é o básico Que suja, sua ficha te interfere no trabalho Salva sombria, crânios quebram igual vidro O demônio faz a ronda, mas faço despercebido Pois, carrego comigo, minhas histórias são tão fípicas Na solidão, no inferno, minhas rimas se tornam bíblas Tô na cara da mentira de madeira em suco inglês Defendo minha verdade igual muralha do chinês Faço de entender a vida com herança de burguês Consegui sair da lama e me pergunto o que tu fez? Vejo o diabo de gravata querendo roubar alma Mostrar o caminho faço pra apodrecer mais dama Ajudaria com um leão, a hiena, bate-balma Mas algo é faculdade, eu não voltei nenhuma Criados na escola de Wakim e preg Calças da gas, lenço na head, com b-caps Era assim que os manos se sentiam fetos Sonoros no Walkman, atitude como pep Sem vacilo, sem time a gastar B-fall levou com a resposta, eram menos covardes Nigas matavam como canibais Agora são Barbie e gesto, tu usa nas redes sociais Faltas de respeito, putos tocam no peito Homens grandes não reagem, etiquetam com medo Foi-se o tempo que não aceitavam gozo Em vez de recados eram massagiados com dornos Já não escrevem, só horas na net Trocaram os blocos de rimas pelas placas, one less Ontem ofendiam-se por ouvir cenas no palco Hoje só se ofendem se tiver nos comentários MC já não querem palmas, querem visualizações Já não querem promes, querem likes nas publicações Querem tomadas perto dos cadeirões Quando não há likes sofrem com doce nos corações E na street ficam mansinhos, só shit tipo Betinho Sem beat são assassinos, no beat ficam vecinhos, WTF man Fugiram todos do hood, saudades do tempo da multa Lhambavu Devasta igual ciclone na caça dos pela saco que brinca no microfone Antissensacionalista contra quem mente na pista, meu ataque é terrorista No flow linha de frente, deixa eles fechar A chapa dela que eu sigo abrindo mentes Uns vem para se omitir, outros para contestar Eu quero que se foda se meu sono te agradar Este ritmo tem mistérios, pagoemios e falatórios Galderes querem ser gênios com prémios e ser notórios Querem beres e férios com critérios contraditórios Ficam estéricos e no excesso tem um pênis ou um clitóris Guades tomam status, vindos de homens e galhados Piores cotas e ideados deviam é fazer teados Criam lobbies e debates, têm fome e são ingratos Falam cobras e lagartes, eu torno o Brasil em clartes Para quem está de fora pensa que ele ignora atritos Enquanto o ódio explora a forma que ele de fora Bitch, e embora só critique se o puto sobe a pique Se o rap chora, não há real que sobra, agora é só paquinhos Um gajo é mágico e não traz varinhas Em vez da fase há vontade para ver como é cozinhas Faça contagem das linhas, vê o contágio nas pinhas Chope a droagem porque as páginas são páginas minhas Mas eu sou masoquista e estou à parte do que os outros escrevem Porque nos querem sons que batam, quero sons que levem Na hora que o que expiram, dá-te uma esfera, mora a inspiração Para inspirar quem me inspira é o que eu espero agora Por isso nem compitas, quando brilhas só compitas Quando notas se não meditas no que tu meditas Eu dou voz a carinas, a voz e varinas É tão saudosa o povo goza com a prosa de furias A garantia para a derrota só te resta propor Uma parceria mas eu noto ao longe inveja ou fulgor Me deste ir no couro mas a impressão que deixa rancor Preciste a mesma geração não quer dizer que esta cor A malta já está parta para antes que alguém te parta a cara Vai chorar para ser mais um achibá no quarto afara Com histórias de infamatórias e julhas e paranoias que ele incorpora para eu dar a mercê Mike na mão, muita missão para seguir Verdade e drago a marca pago quem é pago Pra mentir Quantos vão se iludir com as ideia de união A fama traz dinheiro, o dinheiro traz divisão Quem é original, quem é falsificação 24 horas por dia no show de interpretação Chega de encenação, a máscara caiu A grana chegou mostrou quantas pernas se abriu Não quem postou cantou aquilo que nunca sentiu Quantos vendeu valor e a própria palavra traiu Só pensa no singular e vem pagar de plural O rap te escolheu mas tu não aguentou ser real Sou nerd do gueto Levada na do original Sou a mudança que incomoda os comédia que canta igual Na era digital, os cop é bomba na internet Morra, Claudia, leite, paradigma e tá infet Tanta farsa na praça geral, abraço caô Pelo pódio vi o ódio mascarado de amor Cantou Fantasia pra fugir do anonimato Conta corde, espalha forrestiga, eu pedi um monte e é mato Fez fama, parabéns, tô pouco preocupado Mas se manchar o rap eu não posso ficar calado Você pede a paz mas tem guerra no coração Melhor ficar no pecado do que mentir na oração Escondendo ambição, falta de transparência Chama de evolução, o que chamo de decadência Fazer som com qualquer um, isso que o rap quer Se paga bem eles cantam até com parangolé A essência tá morrendo nascendo mais mercenário Fodendo hip hop com rap universitário Revolta sim pois sei da sujeira do jogo Atropelem o palhaço e bem o circo pegar fogo Ataque em teu herói, não você vê direito Cala a boca Pinóquio que o meu papo é com Gepetto O rap é grande, nós sabe né favela Mas nem todo mundo cabe porque tem muita panela Falso discurso, para com a hipocrisia Não vem rebolando a jaca que meu rap não é folia Não sigo a maioria, vendedor de ideologia Vou cantando realidade sem viver de fantasia Traíra os ideais, perderam identidade Pode cantar mentira, quem vai provar que é verdade Moleque nunca viveu, daquilo que canta metade Pior que uma lá assumida é o que prega falsa humildade Traindo um movimento com tanta contradição Então não vem dizer que meus ataques é em vão Aqui porcos usam fardas e vermes paletó Mentira tem várias caras, mas a verdade é uma só A B testedação A B testação Não vem gravar, mas a verdade é uma coisa A B testação A B testação A B testação Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma